Galera, é o seguinte, nós falamos aqui de dramaturgia, falamos da comédia, falamos do show, da música, do jornalismo e é claro que também a prestação de serviço público faz parte da história desta empresa como também alguns apresentadores que fizeram a história, eu tô lembrando de alguns como Raul Longras, Terci Gonçalves Silvio Santos, Silvio Santos, pra quem não sabe, trabalhou aqui na Globo e bastante o Silvio teve uma elegância, uma atitude muito elegante esta semana o Silvio publicou um anúncio cumprimentando a Globo pelos 50 anos ele que desfruta de uma invejável saúde física e mental quem mais? Paulo Giovanni, Moacir Franco, Luiz Carlos Miele, Osmar Santos Hilton Gomes, o pai do Papinha, Cesar Filho, Agildo Ribeiro, Murilo Neri e Xuxa Meneghel, minha querida amiga, mais de 20 anos aqui na Globo e que são todos eles também estrelas e que ajudaram e fizeram a história do Plim Plim mais uma vez, agradeço a todos meus queridos amigos aqui no Jogo da Velha e a partir de agora, o Domingão vai trazer